Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha aqui onde nós está, debaixo de uma escânia, gente, esperando a chuva passar. Sabe por quê? Porque nós estávamos ali na igreja, né? Ali reunidos com os irmãos, louvando e adorando a Deus, e nós esquecemos de falar para os maridos que iriam chegar mais cedo. E a chuva pegou nós no caminho. Então, a gente está aqui, debaixo da escânia do homem parado aqui, entramos debaixo para passar a chuva, gente. Vamos esperar ela passar, né? Para não se molhar. Então, gente, beijo para vocês. Depois eu mostro algo que... Mais coisa aí para vocês. Olá, Thay, galera. Aqui agora eu vou fazer um arrozinho para mim e para minha esposa. Vou cortar o arinho aqui, ó, mostra que é maravilhoso. Hoje você vai fazer o arroz do seu jeito, né, Thay? Do seu jeito. Então, gente, eu vou deixar ele fazer aí o arroz do jeito dele, tá? E depois... Aqui já está esquentando a panela, ó. Deixa eu pegar a mão ali. Pronto. Tá difícil sair. Grudou aí. Conseguiu? Tira com a mão, né? Passa o dedo aí. Vou passar a faca aqui, ó. Então, tira aí. Aí. Tá bom de gordura. Deixa eu colocar o arroz aqui para você já ficar mais fácil. Você também não vai lavar o arroz, né? Não, eu não lavo o arroz, não. Não lavo não. Eu não lavo arroz. Aqui, ó. Já colocou o alho? Para esquentar, né? Fica um pouquinho, fica um pouco, coloca o alho. O que nós vamos fazer de mistura? Nós vamos fritar essa... Essa coxinha aqui, né? Já temperada, ó. Temperada. É que eu fui para a igreja, gente. Cheguei agora, né? Então, ele vai fazer aí o arrozinho. Aqui, ó. O alhinho. Vou esperar dourar o alho. Espera dourar o alho e depois eu coloco o arroz. Quando eu vou pegar o sal, lá nós vamos ver. Bora fazer o almoço, né? Que nós estamos com fome. Ainda foi para a igreja. Voltou onze e pouco. Hoje não tem sobremesa, não. É só o almoço mesmo. Já vai fazer aí para ficar para a janta. Porque de noite nós vamos para o culto de novo, né? Foi bom aqui. Faz o bom mesmo. É bom comer o almocinho que o marido faz, né, gente? Bora lá fazer esse almocinho. Aí o alho já está dourado. Pode colocar cinco, né? Para ficar para a janta, né? Aqui, ó. Aí. Também vai temperar ele com a água fria mesmo, né? Quanto já foi? Cinco. Cinco. Deixei aí o alçal, né? Agora um salzinho, ó. Cheirou o alho, hein? No arroz. Amo esse cheirinho de alho. Muito bom. A borboleta. Passou. Agora fechou o arroz, né, Marjorie? Vou ligar aqui para poder ter água para você. Já fiquei meio rouca da chuvinha que eu levei na caminha ali vindo da igreja. E aí já fritou o arroz, agora põe a água para cozinhar, arrozinho para nós, ó. Agora só esperar, vamos preparar a mistura, né? Vai ficar uma delícia esse arroz hoje. Vai mesmo. Vai fritar a mistura aí nessa frigideira que a minha sogra me deu, né, Zéia? Uhum. Olha, gente, que frigideira linda que a minha sogra me deu de presente de aniversário, com tampa e tudo. Ela é anti-iderente. Pensa. Uma frigideira boa. Dá até para fazer arroz. Ela é funda, ó. Fritar ali as coxinhas nela. Hoje eu ia assar carne lá no fogão, mas não vai dar não porque está chovendo. Vou apanhar no fogo já aqui, tá? Aí, gente, ó, tiramos do saquinho, esperando ali esquentar a gordura para a gente colocar. Dá uma delícia, hein? Ficou uma delícia a carne. Agora, vou agirar essa panela aqui, ó. Depois nós esquenta o feijão, né? O feijão já está temperado. Aí, ó, pó. Aí, gente. Deixa aí fritar para a gente almoçar. Gente, eu estou aqui já lavando o almeirão para fazer uma saladinha, né? Vou já lavar tudo, picar, fazer um pouco, mas aí o resto a gente deixa guardado ali. Almeirão, gente. Almeirão americano, Margarida? Não, você quer, eu não sei lá, porque não existe, eu acho que não, né? É não, né? Só, é só o almeirão, eu acho. É o alface que é americano, né? O alface que é americano, né? Alface que é americano, né? Esse aí, esse almeirão está diferente dos outros? Não, é assim mesmo, o almeirão, ele é mais branco por dentro. E as folhas mais velhinhas dele, ele é mais verde. Agora vai comer uma salada de almeirão. Aqui, pessoal, olha o meu arroz que eu estou fazendo. Olha como está ficando o meu arroz aqui, olha. Hum, quase prontinho. A minha carninha aqui, olha. Quase fritinha também, olha lá, ó. Hum, que delícia que vai ficar, Margarida? Vai aqui. Hum. E aqui o meu feijãozinho, que eu coloquei também. Está fervendo também. E essa aí, pessoal, daqui a pouco eu mostro prontinho para vocês, tá? Até mais. Olha como está a carninha, já está pronto, Margarida, ó. Olha que delícia, gente. Hum. Nessa frigideira não engarra, né, Zai, ó. Muito bom, gente. O arrozinho aqui também está ficando quase pronto, gente, ó. Muito feijão. Feijão também. Então eu vou ali agora preparar a salada, que eu só lavei. Tá, gente? Já nós voltamos. Aí. Bora cortar aqui a saladinha, né? Cortando o almeirão para nós agora, né? Olha. Olha aí, gente, como está ficando bonito o almeirão, que a minha esposa está cortando. Hoje vai ser coxinha frita, um arrozinho que eu estou fazendo e essa saladinha de almeirão, Margarida. Glória a Deus por isso, né? Hum, vai ficar uma delícia, olha. Hum, olha que almeirão lindo. Que maravilha, glória a Deus por isso. E esse almeirão aqui é do sítio da Irmã, né? Não tem. É. Não tem coisa assim. Tem veneno. Veneno. Entendeu? Aí, para vocês verem, pessoal, ó. Que delícia que vai ficar. E assim, quando terminar de coisar, temperar, né, Margarida, com cebola. A gente volta. Um azeite. Um limãozinho. Um limãozinho vai ficar top de linha. Olha que delícia. Até mais, gente. Até quando tiver temperadinha, a gente mostra a salada. Aí, pessoal. O meu almoço está pronto, que eu fiz hoje, para mim e para minha esposa. Olha o arrozinho, quando ficou bonito, ó. Olha que delícia de arroz. O arrozinho, o feijãozinho, a saladinha que ela fez, ó. Com bastante cois, tempero, ficou uma delícia. E a carne que eu falei para vocês, ó. A coxinha, ó, como ficou. Ficou top de linha. Agora eu e ela, vamos almoçar, né? Graças a Deus, olha que banquete. Isso aqui para mim é um banquete. Que Deus preparou para nós hoje. Agora vamos almoçar, né, Margarida? Vou pegar o arrozinho aqui para mim. Aí, ficou solto, não é isso? Não, não. Você quer que eu pône para você? Não, eu pône para ele. Não, vai? Não, vai pegar aqui. Calma, não que eu estou com pressa. A gente comeu que eu estou com fome. Estou com fome? Não, eu não peguei. Você pegou? Graças, você me pegou. Olha, olha. Pegou? Peguei. Feijão soltinho, ó. Feijão? Vamos lá, Margarida. Feijão. Olha aqui, ó. Olha o arroz soltinho também. Não é aquele feijão muito... Olha ele, com calcinho, ó. Hum. Que delícia do feijão soltinho, ó. Não está aquele muito grosso. Ó. Eu já gosto de feijão grosso. Já gosto assim. Com bastante caldo, ó. Feijão tem que ter caldo. Agora pegar uma asinha aqui, ó. Uma coxinha, ó. Hum. Hum. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Saladinha, pessoal, ó. Hum. Aí, ó. Comidinha simples, mas abençoada por Deus. Graças a Deus. Que tem essa comida pra comer, né? E eu venho abençoar a vida de cada um de vocês aí, que vai assistir esse vídeo. Bora almoçar, né, gente? Hum. E arroz gostoso, Margarida? Olha. Ficou bom, hein? Hum. É bom, né, gente? Se você chegar da igreja assim, o marido fazer a comida, né? Não precisar ser fazer. É uma bênção de Deus. Hum. Ó. A minha comida tá ótima. Tô bom, né? E arrozinho gostoso, Margarida. Olha o planinho. A coxinha, ó. E aí, pessoal, que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo. Pensa na arroz gostoso que eu fiz hoje, hein? Ó, pra minha esposa, ó. Tá? Nota mil. Tá uma beijosura. Esse foi o suco, hein, Margarida? Foi. Olha, ó. Hum. O franguinho tá bom, hein? Tá gostoso, hein? Eu ia fazer ele assadinho ali no fogão lenha. Aquela coxinha que vai comprar lá. Essa aqui é a coxa da asinha, né? Pessoal, o frango, o frango, o segredo do frango ficar bem fitinho, ia fritar com bastante óleo. Bastante gordura aqui, ó. A conficó, ó. É verdade. Com uma chuvinha dessa, um arrozinho quentinho, hein? Tá friozinho, gente. Eu ia fazer macarrão, mas aí eu não quis macarrão, não. Então, aí eu não fiz. Essa coxinha aqui já é temperada, né? Uh-huh. Ela já ajuda mais. Hoje eu vou falar a verdade pra você. Hoje eu acertei no arroz, hein? O arroz ficou nosso amigo. Ó, já foi uma. Agora, partiu pra outra, né, pessoal? Ó. Ficou melhor do que assado. Ficou melhor do que assado, ó. O caixão. Boa. A gente vai acabar de comer? Comer mais uma coxinha aqui. Eu tô refrigerante, cadê o refrigerante? Vai querer? É bom, né? Hum. Aí vai ser. Aqui, pessoal, um refrigerantinho que você põe, né? Eu gosto de tomar que é depois que eu come. Tomar, comer eu não gosto não. Mas depois que eu come, aí eu gosto de tomar um refrigerante. Um suco. Olha. Dá uma olhada, ó. Sequinha, ó. Hum. É bom demais, hein? Vou contar mais, mas eu faço, faço, faço. Tá, tá. Então, o seu. O meu refrigerante é muito gostoso. Refrigerante também, do meu universo, é o que sobrou, né? Aí eu não sou muito de cortar frango com faca, não, gente. Não acho um... Pessoal, em vez, quando dá uma doida de mim, aí eu faço um arrozinho pra ela, uma comidinha pra ela. E quando eu faço, eu quero que isso aí no arroz, hein? Eu gosto de fazer uma comida da água na boca mesmo. Bem temperada com alho, sal. Ficar bem... Bem no ponto mesmo. Ficou no ponto, né? Vamos no sal. A salada é uma delícia, ó. Mais uma, pessoal, ó. Mais uma que dá uma delícia essa coisa, essa coxinha. Hum. Ó. Hum. Bom demais, hein? Quentinho, ó. Tchau, tchau, tchau. Tá melhor um coxinho? Tá melhor, tá bom, tá bom, né? Tá balado, tá parecendo, tá bom. Muito bom, gente. Um almocinho, ai, gente, é tudo de bom, né? Todo mundo merece ter o seu alimento na sua mesa. Que Deus não venha deixar faltar pra ninguém, gente. Pra ninguém o seu comer, né? A sua comidinha. Porque seja ela um banquete, seja ela simples como for, mas dá graças a Deus porque você tem pra comer, né? Enquanto agora ainda tá chovendo, não tem o que comer. Tá debaixo de uma ponte, não tem uma mesa pra pôr o seu alimento, pra comer e você tem. Louvado seja Deus por isso na tua vida e na tua casa. Bora, já comi, gente. Já peguei mais um pouco de novo, olha aí, ó. Peguei mais um pouco que tá uma delícia. Esse arroz eu acertei, pessoal. Pessoal, arroz gostoso, soltinho, temperadinho. Hum? Olha. Peguei mais uma coxinha, né? Já foi três, agora essa aqui é a quarta. Que delícia também, né? Aproveita, né, pessoal? Tanto costume que eu tenho com café, gente. Até refrigerante, quando eu pego, eu fico assim, ó. Esfriando o refrigerante que já tá gelado, né? Graças a Deus, já almocei, gente. Já tô satisfeita com o que eu comi. Graças a Deus que tudo pode, né? Que nos supre as nossas necessidades. Né, verdade? Deixa eu guardar o meu prato ali, que eu já comi. Dá uma alô aí pros meus amigos que vai ver esse vídeo aí, ó. Vem ver o Breno, o Ronaldo, a Herminda aí, ó. A turma aí, gente, ó. Fala pra vocês, hein? Tudo de bom. Tem uma mocinha abençoada, junto com a família, né? Com a esposa. Ela já acabou de comer, já tá lá na pia já. E daqui a pouco também, já tô terminando também. Aí, vou pôr uma comidinha pra cachorra também, né? A Lilica tá lá, ó. Doidinha pra almoçar, já comprou. Não vai pôr a comida pra ser Lilica. Bom, pessoal, é isso aí. Um abraço pra todo mundo aí. Que Deus abençoe aí esse domínio de vocês. E dizer que... Que Deus é fiel. Que Deus é bom. Olha, gente, aqui, ó. Onde foi colocada a terra, né? Que eu tava falando ali pra vocês que eu ia mostrar o cimento. Eu achei que tava gravando e não tava. Aí, aqui, onde a gente vai fazer... Calçar aqui, né? Calçar e fazer ali o alicerce de um quarto. Só que a gente não vai fazer agora, né? Fazer um quarto aqui na frente e fazer a área. A gente já vai fazer mesmo aqui o alicerce. E calçar. E aqui tá o cimento, gente. Que eu falei pra vocês. Achei que tava gravando e não tava, né? Que eu ia mostrar. Então, eu guardei aqui oito sacos de cimento. Aquele preto ali também é um saco de cimento que eu coloquei dentro de um saco grande de lixo. Porque ele rasgou. Então, não tinha como eu deixar lá fora que tava chovendo muito, né? Eu coloquei aqui na sala mesmo. Até o pedreiro poder trabalhar ali e parar um pouco de chover, né? Quando o tempo dá uma melhorada. Não que eu tô achando ruim a chuva. Graças a Deus. Tô louvando a Deus pela chuva. Mas quando o tempo tiver bom que eles voltar a trabalhar, né? Aí, o cimento tá guardado aqui pra não molhar. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu vindo do culto, peguei uma chuva, escondi debaixo da escânia, eu e minha irmã, pra não se molhar muito. E meu esposo, que fez um almocinho aqui. Bem simples, mas muito gostoso. Tava muito saboroso o almoço dele. Eu quero aqui, né, agradecer todos que passaram nesse vídeo. Que Deus venha abençoar a tua vida, teu lar, tua família, te dando graça, saúde e felicidade, tá? Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.